No espaço dedicado aos candidatos a eleições presidenciais, temos hoje Delfim Neves. Afinal, quem é Delfim Neves é que vamos saber já de imediato. Delfim Santiago das Neves nasceu em Santo Mé aos 5 de junho de 1965. É formado em gestão tecnológica de comércio exterior pela Universidade de Sul de Santa Catarina, Brasil. Delfim Neves já foi membro e vice-presidente da Assembleia Geral da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço. E em 2003 foi também membro do Conselho de Administração da Companhia Santo Mense de Telecomunicações, em representação dos acionistas. Entrou para a política em 1990, integrando o partido PCD, onde cinco anos depois foi eleito membro do Conselho Nacional do mesmo partido. Em 2001, foi diretor da campanha do presidente da República, Fradique de Menezes. Delfim Neves voltou a assumir o mesmo cargo na coligação MDFM-PCD, que concorreu e venceu as legislativas de 2006. No mesmo ano, foi nomeado ministro das Obras Públicas e eleito deputado da Assembleia Nacional na lista da coligação. No parlamento, já assumiu a presidência da coligação MDFM-PCD por duas vezes e fez parte da Comissão Permanente da Assembleia Nacional e secretário do Grupo Nacional da União Interparlamentar. No PCD, já assumiu as funções do secretário-geral e vice-presidente do partido. Atualmente, deputado da Assembleia Nacional pelo Partido de Convergência Democrática. Delfim Neves já foi eleito também por duas vezes presidente do clube desportivo Vitória Futebol Clube de Reboque. Agora, quer ser eleito presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. E é com este candidato, com o perfil que acabamos de ver, que vamos conversar de imediato. Delfim Neves, muito boa noite. Boa noite. Portanto, em função das informações que têm vindo a circular relativamente a problemas que alguns candidatos terão, terá sido notificado pelo Tribunal ou mesmo pelo Ministério Público relativamente a algum caso? Bom, que eu saiba da direção da minha campanha, não. Ainda hoje estive com o meu mandatário, o doutor Pascoal Daio, e não me foi informado nada sobre este assunto. Portanto, lançou-se nesta corrida, aliás disse que após a última reunião da Comissão Política do seu partido, que, portanto, inicialmente não tinha a intenção de se candidatar, porque estava-se à procura de um candidato de consenso que emergisse no seio das forças políticas da mudança. Partiu, portanto, isto consciente de que vai enfrentar, portanto, desafios? Bom, como sabe, eu sou um homem de desafios. Aceitei entrar nesta corrida, participar nestas eleições, em primeiro lugar, por estar convicto de vencê-las, em segundo lugar, para exercer o meu direito de cidadania, em terceiro e, se calhar, o mais importante, porque esta candidatura provém de um projeto muito ambicioso e ambragente. Mas como é que é este projeto? É um projeto de sociedade que teve a participação de muitos partidos políticos, de personalidades políticas de relevância deste país, da sociedade civil organizada e da classe profissional, portanto, que viram em mim como alguém capaz de saber interpretar e implementar este projeto. Mas onde é que reside, portanto, esta sua confiança para que possa vencer estas eleições? Resido na convicção. Como homem do povo, conhecedor profundo do país, real, acho que estou em condições de participar e ajudar, obviamente, os demais órgãos a encontrar uma solução para resolver os grandes problemas que o país carece. Fala do apoio de inúmeras forças políticas. Quais são as forças políticas que, eventualmente, estão a apoiar a sua candidatura, para além do seu próprio partido, o PCD? Eu disse que o projeto tem a participação de muitas forças políticas, não tem que necessariamente virem ao público dizer que apoiam. Naturalmente, eu sou do PCD, eles tinham que, sendo militante do partido, tenho este apoio. Tem apoio aos outros. Na sua última conferência, justamente, falou, portanto, desse aspecto, que a sua candidatura conta com o suporte das outras forças políticas, mas, portanto, enfatizou o apoio dos secretários distritais do MDFMPL. Não posso lhe esconder, naturalmente. O senhor sabe que eu não sou militante do MDFMPL, mas, sabe que, houve a última convenção do MDFMPL, em que passou-se de revista, não estive lá dentro, mas teve informações, todas as candidaturas do lado da mudança. Naturalmente, que a minha candidatura envia ao plazo dos militantes do MDFMPL. Obviamente, tendo os candidatos internos, o presidente, de uma maneira sábia e criteriosa, decidiu pelo voto aberto. Mas, neste caso, sendo voto aberto, eu contactei os secretários distritais, que são responsáveis máximo de qualquer partido nos distritos, para apoiar a minha candidatura. E tenho, dentre os seis, que existem nos seis distritos, cinco deles estão a apoiar a minha candidatura. Portanto, foi mandatário diretor de campanha do atual presidente da República, Ferdico de Menezes. Pensa, portanto, que eventualmente terá apoio de Ferdico de Menezes enquanto cidadão, ou de Ferdico de Menezes enquanto presidente da República? O Ferdico de Menezes enquanto presidente da República é presidente de todos os santos meses, até o dia 3 de setembro. Naturalmente, enquanto cidadão, por uma questão de consideração e confiança, poderá ajuizar uma eventual hipótese de apoiar a minha candidatura. Isto não está, portanto, explícito, digamos assim? Naturalmente, conversamos, somos amigos. Somos amigos, conversamos e estamos a tratar deste assunto. Mas é verdade que ele próprio teria encorajado a entrar nesta corrida ao Palácio Coro de Rosa? Como eu lhe disse, eu participo num projeto de uma abrangência nacional. Portanto, sendo um projeto de abrangência nacional, qualquer cidadão poderá participar ou teria direito de participar nesse projeto. Portanto, acha que o caso STP Trend pesará fortemente na sua candidatura? Eu penso que esse caso do STP Trend é uma novela. Sempre que aparece Delfi Neves, parece que o STP Trend é a empresa do Delfi Neves. O STP Trend é uma sociedade com 14 sócios. E Delfi Neves é o sócio de uma das empresas que fazia parte do STP Trend. E mais, dizer que o STP Trend não tem nada de crime. O processo do STP Trend, na minha opinião e na opinião dos meus advogados, e da opinião pública, deixou de ser um processo de crime, passou a ser uma novela para entreter os cidadãos. E algumas pessoas deste país, pensando que isto pode eventualmente mitigar a minha capacidade de mobilização e a minha popularidade, só falam disto. Porque não inventa outra. Na última legislativa, STP Trend. Agora nas presidenciais, STP Trend. E não se clarifica porque eu próprio quero que isto se esclareça, para saber qual é a minha cota de responsabilidade, num processo que não existe, na minha opinião. Em termos de crime, não existe absolutamente nada. Ao bom tempo, os senhores saberão. Justamente em relação a essa questão, depois da última comissão política do seu partido, teria dito que havia, portanto, bloqueios de algumas forças que tentam denegrir a sua candidatura. E esse bloqueio reside no interior do seu próprio partido, o PCD, ou está fora dele? Naturalmente, se o partido já pronunciou publicamente apoio a uma candidatura, o bloqueio nunca haveria no setor interno do partido. São bloqueios externos, nós sabemos, informações completamente infundadas, calúnias, boatos, ainda ontem diziam que eu havia de desistir desta corrida. Naturalmente, as pessoas que me conhecem ficaram empávida, porque normalmente, Delfi e Neves, quando entram num projeto, não desistem, vai até o fim. E eu estou nesse projeto para ir até o dia 17 de julho de 2011. Portanto, considera que essas forças de bloqueio estão fora, portanto, do seu partido. Como sempre, sabe, há um ditado que se diz assim, os meninos normalmente não atiram pedra às árvores que não dão frutos. Sempre que há uma árvore que dá fruto, há sempre pedradas, portanto, eu estou no bom caminho. O seu partido tem mais um candidato, as presenciais, embora não tenha o apoio explícito do PCD, mas poderá capitalizar, portanto, votos dos militantes deste partido. E também tem um outro candidato que, embora se tenha afastado durante algum tempo de partido, mas goza de alguma simpatia de alguns militantes. quero-me referir ao candidato Francisco Rita e também Felim de Costa Alegre. Acha que isto poderia pesar na capitalização de votos do seu lado? O PCD tem um candidato. Esse candidato chama-se Delfim Santiago das Neves. Ponto final, parágrafo, travessão. Simpatias, amizades, todos os santomenses têm em todos os outros partidos. Naturalmente, que tratando-se de uma eleição pessoal, as amizades contam. Mas o apoio do partido que foi tornado público é para uma e única candidatura. Sobre isso, nada a discutir. Mas o seu colega, o seu colega neste caso do partido, Francisco Rita, justamente numa das entrevistas aqui na televisão, disse que o .